O que aparece, mesmo no discurso de um Obama, mesmo em questões, quando o pessoal está falando em recuperar da crise, que é a mesma de 2008 até agora, que tem gente vendo, gente com grana, gente com poder, é que temos aí uma grande oportunidade de fazer uma revolução verde, ou seja, de onde vão sair os empregos, e a movimentação da economia. Puxa, bem que podia sair da conversão da nossa economia de alto impacto e alto carbono para uma economia de baixo carbono, com uma revolução energética, com um alimento para todos, com a incorporação de novas pessoas ao mercado. Faz todo sentido isso do ponto de vista de business, de negócio. E, obviamente, tem uma disputa que quem está por cima não quer que nessa revolução ele fique por baixo. Ou seja, a indústria do petróleo, que tem um capital empatado, que tem prazos de payback contratados, que o cara botou um dinheiro que está financiado, que se mudar a taxa de retorno em 0,5%, a empresa dele vai quebrar. Então, esses caras estão agarrados ao status quo, porque senão eles vão quebrar, literalmente. E tem outros que estão dizendo, espera um pouquinho, eu tenho capital livre, eu quero investir onde a coisa vai render mais, e eu vou investir em tal coisa que essa é a aposta. Então, essa disputa, briga de cachorro muito grande, sobre onde vai o dinheiro e onde vai a economia, está acontecendo. E essa é a tal da revolução econômica verde, não sei o quê, e que ela pode, do ponto de vista das condições de produção, das condições de uso de recursos naturais e de tecnologia, realmente ajudar a resolver um monte de coisas. Só que isso, sem freio, vai só agravar os problemas que a gente tem vivido. Então, o grande X da questão, e acho que esse é o ponto, e aí você perguntou sobre medidas concretas, como é que essa coisa vai ganhar a rua? A questão das sacolinhas, dos centavos e tal. Isso vai ganhar a rua quando ganhar a economia. Quando essa coisa se traduzir em questões que as pessoas entendem no dia a dia, no mecanismo, elas vão começar a mudar. Agora, se isso acontecer sem um contrabalanço de poder social, político, dizendo para que a gente quer essa economia, a gente vai ter um grande problema. Então, o grande objetivo dessa história é fazer com que a necessária incorporação da economia ao processo tenha um contraponto de política. O problema da Rio 92 é que, logo depois da Rio 92, ou já durante ela, tudo aquilo que se prometeu dependia de política pública. E se desmontou todo o sistema estatal, pela questão neoliberal toda, foi agenda oposta. Não quer dizer que o estatismo e as estatais funcionando, e o Estado como produtor, seja o modelo necessário. A gente sabe que também não funciona bem. Ele também é disfuncional. Mas a gente sabe que precisa ter governança sobre mercados. Mercado sozinho, e qualquer economista sabe, ele gera disfunções. Então, acho que o que a gente está falando é colocar freio e garantir democracia nesse processo de transição. Acho que essa é a grande palavra de ordem. Isso vale para empresários e vale para governos democráticos e vale para a sociedade civil, em sua grande maioria. Vai ter gente que acha que isso é impossível, que, na verdade, tem que aproveitar a crise para desmontar de vez e começar do zero. Mas, talvez, acho que não é bem isso que a minha. Essa não é a minha opinião. A minha opinião é que a gente deve fazer reformas ousadas e fazer alianças progressistas para realmente garantir a democracia, tanto econômica quanto política. Tem que ter as duas coisas acontecendo. Isso tudo posto para dizer o seguinte. Eu acho que a palavra de ordem que está emergindo, o tipo de convergência que vai emergir, são convergências que vão nessa direção. Eu acho que muita gente está disposta a ouvir e apoiar esse tipo de situação. Então, vamos estabelecer mecanismos de diálogo, de participação, de controle, para que a economia sirva à sociedade, e não a sociedade sirva à economia. Isso não é só jogo de palavras. Isso faz todo sentido. E tem empresariado nessa de ter gente pensando nisso e querendo apostar. Então, acho que essa visibilidade e os mecanismos para isso é o que tem que aparecer, para sair só do denuncismo, para sair só da coisa de reclamar. Então, concretamente, o que pode aparecer a partir daí? Aí tem uma série de bandeiras. Ao fazer isso, como a Adriana lembrou muito bem, a gente tem que ter a capacidade de denunciar as sacanagens, as coisas que estão maquiando. Porque, senão, a gente vai sair daí achando que vender carro de uso individual movido a combustível renovável é resolver a situação. Não é. E a gente é capaz de... Inclusive, as contas ajudam a mostrar que não é. É só fazer conta de espaço público, de uso do espaço urbano, de ineficiência energética, que você mostra. Então, é levar até as últimas consequências essas considerações econômicas que a gente está falando. Dá para trabalhar bem, sempre com o contraponto do lado democrático. E, sobre palavra de ordem, só um último comentário. A questão da... A Cúpula dos Povos, que é o evento sociedade civil mais fortemente colocado nessa posição crítica, autônoma, que está procurando fazer conexão com os movimentos indignados e que está trazendo essa discussão. Qual é a palavra de ordem que está colocada ali? Então, Cúpula dos Povos, por Justiça Social e Ambiental, Justiça Social e Ambiental, contra a mercantilização da vida e em defesa dos bens comuns. Eu acho que dificilmente dá para a gente ter problemas com essas coisas aqui. Eu acho que isso aqui faz todo sentido para quem está pensando em sustentabilidade. Como é que isso aqui se traduz na prática? É contra todo tipo de atividade que tem empresas envolvidas? Aí, talvez, as pessoas começam a discordar. Mas tem a ver com o controle do mecanismo do sistema econômico? Aí tem mais gente que talvez concorde. Mas eu acho que tem uma coisa de convergência que a gente tem que ser capaz de nutrir e de fazer as alianças. A questão agora é tangibilizar isso.